O Partido União Brasil oficializou na noite do último sábado a candidatura de Vanessa Maia à Prefeitura de Pedreiras. O anúncio aconteceu na maçonaria da Praça do Jardim. Dr. Valber Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, segue como candidato a vice no próximo mandato. O momento foi oficializado com festa pelo grupo político desde o início da tarde. Mandatários e militantes partidários lotaram o espaço com bandeiras e muita animação em apoio à chapa encabeçada por Vanessa e Valber. Prefeitos da região fizeram questão de prestigiar o ato democrático. Esse é o nosso grande pontapé inicial e a grande demonstração da confiança e do nosso comprometimento. Você pode ver aqui, essa multidão que vem aqui nos prestigiar. Nesse momento nós vamos estar dando um grande pontapé inicial à nossa campanha de reeleição e com certeza será uma campanha vitoriosa. Foram quatro anos de prestação de serviços de grande qualidade e o povo confiou. E agora nós temos muitos desafios pela frente. E agora com o nosso deputado Fred Maia, com o governo do estado, nosso vice-governador Felipe Camarão. Enfim, nós temos apoio de ministros Juscelino Filho, ministro Fulca e muitos apoios. Com certeza nós teremos esse segundo mandato com muito mais atividades, com muito mais conquistas. Eu, além de vizinho de Pedreiras, municipezinho, sou amigo da prefeita, sou pedreirense também e gosto dessa terra. Então tenho o maior respeito, o maior cuidado e é por isso que estou aqui presente hoje, nesse momento. Então hoje, esse momento, a aceitação popular só concretiza e reafirma a aceitação e aprovação popular que a prefeita tem no seu governo durante quatro anos e dando continuidade, demonstrando aqui com sua presença, dando para ela a condição de ela poder continuar mais quatro anos à frente como gestora da cidade de Pedreiras. Estamos aqui para dar esse apoio e dizer, vamos estar juntos, apoiando sempre, porque o melhor para Pedreiras se chama Vanessa Maia. Vimos aqui prestigiar Vanessa em mais um mandato. Com certeza o povo de Pedreiras irá conduzir, porque o que é bom continuar, Vanessa é esse número de trabalho. Foi Vanessa que fez a diferença nesses últimos anos. Eu tenho visto, acompanhando a cidade de Pedreiras e a Vanessa. A partir do mandato da Vanessa, a gente vê hoje Pedreiras é uma cidade de desenvolvimento, uma cidade que tem crescido, uma cidade que tem visto toda essa organização que a cidade tem passada. Então eu vou nesse, doutor Valberto. Estão de parabéns pelo belíssimo mandato que tem feito e merece retornar à Prefeitura de Pedreiras. Muito feliz. Estou vendo uma festa muito boa e de bom grado de todo mundo. Estou vendo aí a turma muito animada e se Deus quiser, vamos à vitória. A maior convenção da história de Pedreiras, graças a Deus, o povo hoje é ciente das mudanças que existem em Pedreiras. Então, nós não vamos dar atenção a ataques, nós não vamos entrar em embaixaria. A prefeita Vanessa Maia, como sempre, só dá resposta com o trabalho. E eu do mesmo jeito, nós vamos trabalhar cada vez mais pelo povo de Pedreiras. Agora, como deputado estadual, a prefeita Vanessa Maia, se Deus quiser, será reeleita. E com Deus quiser, vai continuar melhorando cada mais a vida do povo de Pedreiras. Vamos juntos, meu povo! Vem pro 44!